Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é a Rob e estamos de volta aqui no Life Strange 2 e galera, vai ter que ir lá no casal de moradores ali Ah tá, o desenho da areia eu já vi aqui né Beleza Aqui Eu acredito que o hippie começou esse lugar Eu estou começando a ver o porquê agora Caraca, olha o tamanho do... Caraca, olha o tamanho do... Bom dia, Sean Bom dia, pessoal Vamos falar com esses caras logo, né? Vamos ver esse negócio aqui Olha só Olha só Eu pensava que havia apenas vultures no deserto Opa O fogo invisível ali Arthur e Stanley não podem esperar o 4º de juleiro Eu também Eu também Então... 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 Nós fizemos Caraca, ele tirou do bolso 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 Caraca, por exemplo Caraca, ele tirou do bolso 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 por estar em choque, mas eu não pensei que eles me deseguam. Minhas outras filhas não vão falar com eu mais. Então, eu vou ficar. Depois de nos reunirmos, nós ambos tivemos um descanso. Depois, nós saímos do mal do Rio de Janeiro. Para o melhor. Eu ouço isso. Eu estou tão cansado de correr. Espero que me e Daniel encontremos nosso próprio caminho. Você vai. People come here to reset their life. Become the person they want to be. Or used to be. Você é inteligente. Você vai descobrir a próxima direção. Right, Gramps? Speak for yourself, Grandpa. Minha corpo pode ser 59, mas eu estou 25. Ah, eu lembro isso na próxima hora. Eu vou ficar com a mão. Antes de ficar muito calor. Obrigado por a desert, Brew. Estes dois me lembram de Clare e Steven. Em uma versão estranha, hippie. Ah, não de novo. É um pouco lindo. O que é que eu tenho que fazer agora? Esperar que a Karen voltar. Cadê o chegou? Hey, Sean. Estou salvando. O que você estava fazendo no lugar de família? Você está um pouco mais jovem para me atacar, cara. Ah, você sabe o que? Eu vi que eles me atacar o outro dia. É meio estranho. Cara, eu não me importo o que eles fazem. É a vida deles. Ah, não seja um grande abraço. Eu só quero dizer que eles são lindos juntos. Eu espero que alguém me importe por mim quando eu me lembro. Cara. Tem um bagulho aqui, ó. Superwolf to Professor Dean. Copy? I hit something super cool for you to find. Will you accept this quest to find my secret treasure? Water. 10-4. Ok. Você está na verdade, eu sei. Se eu posso encontrar você na forrest, eu posso encontrar qualquer coisa. Sim. Obrigado, Sean. Escute-se. Você deve encontrar os dois itens que vão revelar onde o tesouro é. Deu. So, por exemplo, o primeiro item é perto do lugar com muitos vozes que não podem flotar. Deu. Não sei. Essa é a sua clave? Você pode fazer isso, meu irmão. Eu espero. E não me importe de ver o trailer do pai. É fora! Será que é esse aqui? Eu quero ter um bagulho aqui, não tem? Está perto, Sean. Ah, está vendo? Sabia que tinha visto um bagulho aqui. Ahoy, mate. Eu encontrei uma mapa de um caminho. Sim. Não se perde, porque você vai precisá-la se juntar com as outras partes. Entendi. Agora... Para o segundo item, você vai precisar encontrar algo que come o sol. Sim. Claro. Coisa que come sol? Não é muito longe. Você está bem fora lá, cara. Muito... Se você irá muito longe, você vai perder seu sininho de conversa. Se fica lento. Seja mais perto. Seja mais... Você está se acalmando. Seja mais... Seja mais... Aqui, ó. Você está na zona médica. Muito inteligente. Você nunca vai correr de sol no deserto. O que come sol é um painel solar, né? Aqui, ó. Tá, perto dos carros ali. O destroço dos carros ali, né? É, os destroços do carro, né? Ó, perto dos carros ali. E é uma... ...traceira de papel com uma cruz azul. Aqui! Agora, se encaixar com a outra papel. E o traseiro é o teu, Capitão Niaz. Ahoy, mate! Eu acho que tenho o todo o traseiro. Oi, Capitão! Agora você tem que se arreglar o caminho para o traseiro. Espero que você conheça onde ir. É uma mapinha legal, cara. Obrigado. Cris me disse tudo sobre o traseiro. Ok. É, parece que alguma coisa está buried aqui. Sim! Eu acho que eu encontrei o traseiro hidden. Ahahahah! Sim! Eu sabia que você poderia fazer isso. Eu encontrei isso dentro de um traseiro antigo. Parece que o dinheiro, certo? Um... Eu não sou um prospector, mas... Parece que é o verdadeiro. Sim! Você sabe o tempo que é! A vitória! A dança! O que é que eu tinha pensado? A dança! Vem cá! A dança! A dança! A dança! A dança! Nunca que eu ia saber do bagulho ali, né? Nunca que eu ia saber que o bagulho era esse baratinho ali. É, bom. Vamos lá, né? Vamos ver uma coisa aqui. Espera que o cara ia voltar agora. Oh, eu acho que você vai ver a casa da mãe que vai voltar. Sim, 100% dela. Entendi. Nós vamos ajudar ela com os caras. Cara, lembra quando você totalmente se sentiu no filme durante aquele filme de Hollywood? Porque foi tão lago depois desses cartões legal. Ah, o que é? Você esqueceu de me ensinar a Praia e o Stanley me ensinarem como dançar. Não, eu não. Você não pode dançar, cara. O carro está ali. Não quero falar com ela agora, não. Deixa eu discutir com o Daniel os bagulho que eu posso falar com ele aqui. Vamos aí. Vai, beleza. É, beleza. Muito bem. Parece que Brody, o bairro. Eu gostaria que ele tivéssemos agora. Ele era um bom cara. Esses caras são... Directors social. Eles ainda gostam de partirem. Queria que eu pudesse ser tão legal e tão inteligente como esses caras quando eu cresço. Nós assistimos um show de cozinha francês com eles o outro dia. Stanley é um nerd de tecnologia. Parece que Karen está de volta. Talvez ela precisa de minha ajuda. Ok. Ok. E aí... A sua espécie de espírito... Foi incrível. Obrigada. Eu gostaria que eu pudesse mostrar para o Chris. Você acha que ele pode nos visitar em Porto Lobos? Ahn... Sei lá. Sim. Vamos fazer isso acontecer. Sim. Em vez de um snowman... Você pode fazer castelos de sand. Sim. O Daniel ainda é uma espécie de Chris. Sim. É... O Capitan Awesome. Acho que vamos ter que ajudar a Karen, né? Peraí. Temos um fogão aqui. Podemos também tentar ser self-sufficient quando estamos em Mexico. Vou pegar essa porra aqui. Ah, eu ganhei um souvenir, olha lá. Tá bom. Boa. E aí... se... , . . Pergunte a mamãe, mas não tem jeito que eu posso crescer as coisas como ela pode. Talvez em Mexico. Oh, sim. Nós podemos crescer muitas coisas lá. Ei, o que é? Ei, bom dia. Como é, sonho? Como foi a viagem da cidade? Eu odeio essas viagens. As pessoas nos parecem como se somos alienígenas. Aqui vem as pessoas de sand. Os deserteres voltaram com oferções da Das Capitão. Jolie! Eu gostei de você. Na próxima vez você vem conosco. Vamos ver. Olha bem. O que é o segredo? Defiar a morte de um dia em dia. E hidratando. Oh, certo. Não esqueça de esquecer o seu alimento. Ei, hein. Obrigado, Angel. Aqui. Ah, você é o cara, Karen. Até mais. Cuidado. Cuidado. Então, vocês como vocês gostaram da noite no canão? O que vocês gostaram da noite no canão? O que vocês gostaram? Tão muito ester. Tão muito ester. Tão quieto. Boa noite, Karen. Eu sabia que você gostaria, Estargazer. Feliz de que você conseguiu ver isso. Oi, mãe. Como é a cidade? A cidade sempre é difícil. Mas temos algo para você. Pensem rápido. Uau! Sim! Obrigado, David. Você quer jogar catch, Danny boy? Totalmente. Eu e o pai sempre costumava jogar. Mas eu estou muito melhor agora. Não importa o que ele já passou, ele só quer ser um garoto. E jogar. Sim. Daniel não foi assim por sempre. Vocês todos foram uma boa influência na ele. A hora que vocês virem para a campanha. Espero que Daniel não se assustou por todos os critérios. Sim. Não mais. Ele já viu muito pior. E isso fez ele mais difícil. E ele pode se defender. Você está certo. E ele gosta de se mostrar. Talvez muito. Vocês garotos já foram aqui há mais um mês. E eu ainda não consigo entender as habilidades de Daniel. Eu também. Mas eu nunca descobriu isso. Então eu não tento mais. Bem. Passe isso de um velho soldado. Mas você o treinou bem. Ele é um bom garoto. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bem. Mas o que eu sei? Eu nunca conheci alguém com um super poder antes. Eu tento ser uma influência boa influência. Não sempre é fácil. Mas ele escuta para mim. Eu não sei se eu fiz certo. Eu não sei se eu fiz certo. Eu acho que você nunca sabe. Eu não sei. Eu não sei se eu fiz certo. Eu acho que você nunca sabe. Eu acho que foi mais fácil. Oh. Você me disse que você mudou. Eu, eu era. Nós temos que transpar. A morte da minha filha deixou a mão. A mesma coisa para mim. Nós apenas... Não conseguimos nos bíblicos juntos. Depois de coisas que aconteceu. Desculpa, David. A pior coisa é que eu nunca tive a chance de fazer o mesmo jeito para a minha avó, antes que ela morreu. Nós fomos como a água e a água, e ela sempre estava começando a brincar. Eu acho que isso é difícil para uma criança ter um novo pai. Especialmente um tipo de mim. Eu apenas não tinha ideia de como lidar com ela. Eu gostaria que eu fosse. De qualquer forma, eu não posso voltar. Não. Obrigado por falar, David. Deberia começar a minha entrega agora. Eu encontrei algumas receitas estranhas na cidade. Arthur vai se divertir. Até mais, Sean. Ok, hora de sair. Eu vou descer. Isso foi incrível, mãe. Agora eu sei por que eles não jogam baseball no deserto. Você jogou muito melhor do que Sean. Nós ainda não estamos terminando aqui. Vamos pegar essa comida dentro antes de que ela se esforça. Sem problema. Ela é tão legal. Você acha? Joanne é muito legal, Stanley é muito legal, o calor é muito legal Você é muito fácil, mano Whatever, eu não posso ajudar se eu gostar É só você e eu sei, eu sei, eu sei Eu estou dizendo, não se preocupe aqui, isso é um... rest stop Eu sei Está um interessante lugar aqui, achei bem legal Karen está deixando nos invadir o seu espaço Depois de todos esses... Quê? Cortou o bagulho na... É inteligente que todo mundo toma turno achando Espero que as minhas plantas vão conseguir Isso é uma nova estatua? Essa mulher é incrível Tá, aqui eu já olei tudo já, né? Fica a 100 de graça no trailer Tá, calma aí Deixa eu ver Tem um bagulho que tem uma comida ali Será que vai ter alguma... Algum item... Colecionável? Ai, caraca Ué, parece que tem tipo uma comida ali Beleza, galera, foi o seguinte, já deu 20 minutinhos aí Então vou dar uma pausa no vídeo por aqui Para a gente continuar a nossa... Como eu estava falando Como eu estava falando Vou dar uma pausa aqui Para a gente continuar a nossa saga no próximo vídeo, beleza? Então, rapaziada, espero que vocês tenham curtido Se você está curtindo o vídeo aí Gosta de Lifestrange 2 Não se esqueça de se inscrever aí no canal Deixar o like se você curtiu Beleza? E compartilhar aí com a galera que você conhece Para dar uma fortalecida no canal, beleza? Rapaziada, eu vou ficando por aqui, gente Valeu Um beijo E tchau